Olá minhas princesas, tô aqui de novo com meu microfone só pra dar olá pra vocês que o resto do vídeo será narrado Mas como vocês... Nossa, todos os comentários eu quero agradecer todo o carinho pela casa nova, pelo parabéns, que Deus abençoe Muito, muito obrigada, vocês são incríveis, eu li um por um, curti todos, muito obrigada, muito obrigada também quem comentou lá no Instagram Se você ainda não me segue, é esse daqui ó, que está passando aqui, corre lá pra seguir E eu quero agradecer todas as mensagens, todos os directs, tudo gente, vocês foram incríveis, eu fiquei muito feliz com os gostes, com tudo gente Muito, muito, muito obrigada E como eu li muitos comentários de, ai, não tô com saudade dos vídeos de faxina, não acredito que o vídeo de faxina vai voltar Meu Deus, que alegria Então, tô aqui pra gravar o primeiro vlog de faxina aqui do canal, dessa casa, tô muito, muito feliz por compartilhar isso com vocês Tá tudo vazio, né? Só que tem algumas coisas já, não tá vazio, mas tá vazio Então eu vou começar lavando o chão pra instalarem também o guarda-roupa que vão instalar, acho que hoje, quinta-feira a gente muda Tem a geladeira pra chegar, tem as coisas... Quero limpar antes de tudo chegar, assim, sabe? Então eu vou limpar o chão, vou lavar e ai eu vou conversando com vocês e narrando quando eu for fazendo, tá bom? Um beijo e vamos lá pro vídeo Comecei varrendo, tirando todo o pó, juntando no meio do quarto e já recolhendo esse pó Não fui, tipo assim, juntando e depois recolhendo Não, eu varria já o ambiente e já vinha a capazinha tirando Porque tava tudo muito aberto, muito calor, gente, venta bastante Ainda bem, é bem ventilado Aí eu varri o outro quarto que tá com uma parte do guarda-roupa no meio e era bem pesado Esse eu não caprichei tanto, assim, na limpeza Porque como vai montar o guarda-roupa, eu vou limpar depois, assim, sabe? Tipo, lavar, bonitinho, certinho Então esse eu varri mais pra tirar o pó e passei um pano que logo mais pra frente, aí no vídeo eu mostro pra vocês Recolhi também o lixinho E depois disso eu fui pro banheiro, gente Aí varri também o banheiro E assim foi, fui varrendo cada cômodo que eu ia lavar com água, assim, sabe? Eu só não lavei a sala hoje porque não deu tempo, realmente, assim, a gente foi na parte da tarde Então umas 5 horas a gente veio embora, mais ou menos E aí eu vou começar lavando o meu quartinho E agora eu vou começar a lavar o quartinho, né? O nosso quarto E aí eu peguei um pote de sorvete cheio e espalhei pelo quarto Não é muita água, tá, gente? Usei o uau, que vocês sabem que eu amo desde os meus primeiros vídeos de faxina Eu tô com o uau, uau aí Não é patrocínio, hein, gente? Se quiser, tamo aí, uau E aí olha a cor dessa água, gente Escura, preta E levei direto pro banheiro Porque o banheiro tem o ralinho, né? Então já fui puxando tudo pro banheiro Olha a cor da água, gente Eu fiquei passada Lavei um pano, torci bem E aí eu tirei o excesso ali do desengordurante Porque ele não gruda, tá, gente? E deixa um brilho lindo no piso Eu gosto bastante Olha o resultado final aí O brilho que deixa Depois, no meu outro quarto Eu passei um pano só Bem torcido também Com desengordurante Oh, desengordurante E pro banheiro eu usei esse uau clorativo E ele é excelente Eu amo esse produtinho E eu já mostrei em vários vlogs de faxina aqui pra vocês Aí eu fiz uma misturinha ali com água E o cloro ativo da Uau E fui passando na parede Pra tirar a gordura Gente, eu não alcanço Eu sou baixinha E não tinha banco Por isso que eu não limpei até o teto Mas a próxima faxina Vou tá com o banquinho Vou tá equipada Só limpei, lavei, né? Até onde eu alcanço E lavei atrás da porta também Só que eu não filmei Porque a porta tava fechada, né? Aí limpei tudo E depois enxaguei com a água normal Assim, tirando o excesso Do desengordurante Da Uau Gente, e o cheirinho dele É mara É muito gostoso É de flores Fica um cheirinho muito, muito gostoso mesmo Aí eu peguei um pano Eu ainda não tenho aquela buchinha Minha amiga Dai sempre fala pra Que é ótimo Depois eu vou comprar pra testar Mas eu enrolei o pano no... No rodo Passei De novo, desinfetante Não é desinfetante, Ariane É desengordurante Põe isso na sua cabeça E fui limpando, sabe? Tirando a água Tirando o excesso Pra não ficar manchado Eu sempre gosto de fazer isso Depois que eu limpo o piso Não limpei o box Porque deixei isso Pra fazer amanhã Tá, gente? Eu fui pra cozinha Depois disso Limpei as portas E como eu disse Vamos ter vários vídeos de faxina Então vamos com calma Vamos fazendo tudo certinho, né? E logo, logo Eu compartilho muito mais Tirei o excesso da água no chão Ah! E eu instalei a tampa do vaso Yey! Coloquei aí a tampinha Ficou fofo Esses lugares que o rejunte Tá mais escuro Eu apliquei o cloroativo Sozinho, tá, gente? Pra ele tirar o encardino Ariei aí É aria que fala? A torneira E eu vou usar o sif Depois Porque faz mágica Deixe notícia pra vocês Então a bateria está Então eu deixei a sala A sala eu só vou limpar aqui, ó Meu irmão tá ali Vai montar a borda-roupa Minha cunhada tá limpando o chão Depois eu mostro Só vai esvaziar E depois eu vou lavar o chão Como eu lavei lá dentro Então eu vou limpar aqui a cozinha Vou limpar os armários Vou limpar tudo com álcool O removedor Pra tirar assim, sabe? Vou fazer isso daqui agora Mas Podem ficar tranquilas Que teremos muitos vlogs de faxina Muitos Só tô gravando isso aqui Pra tirar a ansiedade, sabe? De vocês Vocês com muito carinho Então cliquem bastante Não gostem, hein, gente? Não fica brava comigo Pelo menos eu tô tentando Tô tentando Tô aqui E também vou fazendo aos poucos, né, gente? Não é tudo que a gente vai fazendo Que vai dar certo, assim Tipo, por exemplo Eu preciso limpar todo o chão Limpar rejunte Essas coisas E aí a gente vai aplicando No nosso dia a dia E aí teremos vários vídeos de faxina Vários, tipo assim Só na cozinha Só no banheiro Só não sei aonde E aí a gente vai fazendo assim Pode ser? Mas tô muito ansiosa Pra compartilhar Tudo com vocês Então vocês fiquem em paz Que vai dar tudo certo E vocês verão muitos vídeos de faxina Por aqui Aqui, gente A cunhada, ó É pra isso que serve a cunhada Pra escravizar Brincadeira Sou pazinha, não sou a Lini? Aham Minha mãe está aqui também De tripé Ela que tava gravando, gente Minha mãe tá de parabéns Vou contratar ela Você quer ser contratada? Você quer, mãe? Você agora Você tá feliz que eu tô indo embora da sua casa? Não, feliz Você tá até no seu cantinho Pra você morar, na verdade Ah, mas ela vai estar sempre aqui, gente Eu lá Com certeza E aqui, ó Minha cozinha E agora eu vou Limpar tudo por aqui E aí eu limpei As gavetas Com álcool Todas elas Porque A gente não sabe, né Quem usou antes Então eu gosto sempre de dar Uma esterilizada No ambiente Mas vocês sabem que eu amo limpar as coisas com álcool, né, gente? Quem me acompanha aqui Das faxinas antigas Sabe que eu gosto Aí limpei bastante aí E também quero passar o sif Nessa parte mais clara Pra tirar o encartidinho que tinha Por dentro, ó Passei o álcool Ó, gente Mamãe vai Lavar essas loucinhas aqui, né, mãe? Pra gente aguardar limpinho Vou agora Limpar aqui, ó Pra gente aguardar Vou mostrar aqui, ó Tem essa parte Ó Aqui também tem uma parte em cima Que aqui vai ficar a geladeira E aqui, ó Gavetas Então eu vou limpar tudo isso aqui E deixar arrumadinho Gente, olha o meu escadinho Que chega sempre que tem isso daqui E vocês não sabem quanto eu paguei lá Uma libra Que dá quatro, cinco reais Então eu trouxe também pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gente Aqui, ó Conseguimos Essas coisinhas a gente ainda tem lugar Aqui, ó Só que eu preciso de um banquinho Pra eu poder subir, gente Porque é muito alto E eu não alcancei pra limpar É, aqui tudo tá com Ó, com coisa, ó Vou mostrar pra vocês Aqui As gavetas que eu também guardei, ó Opa Baixa ele aqui Guarda de coiso Faca E aqui ficou vazio Por enquanto Ficou potinho E aqui Tá meio quebradinho Essa daqui Então tem que tomar cuidado Mas coloquei coisinhas Que eu uso Pra mesa posta Aqui, ó Eu consegui Organizar também Coloquei os copos E as xícaras Aqui vai ficar uma coisa Mais clean Não sei o que eu vou colocar Aqui no meio Mas estou vendo Aqui vai vir O micro-ondas E é isso, gente Estou muito animada Muito empolgada Muito feliz também Compartilhe com vocês Algumas coisinhas Por aí, né Agora eu vou Lavar o chão A bateria Da minha câmera Acabou Então eu estou gravando Pelo celular agora Então eu vou Lavar aqui o chão A casa está virando lar Porque antes Era só Uma casa Agora o meu lar Vai estar Muito fofo Vou limpar aqui Todos os leis As portas O chão Essas coisas assim Agora Bora? A mesma coisa Eu fiz com o chão Fui varrendo Tudo E depois Juntei o pozinho No meio E aí Eu recolhi E depois Joguei água E lavei também Com o cloro ativo E com o Uau de flores Que é maravilhoso Que eu disse pra vocês Joguei pouquinho água Gente Eu não gosto de molhar muito Porque depois fica ruim De enxaguar De tirar a água Então eu prefiro Não molhar muito Assim O lugar que eu estou lavando Aí é só esfregar Bonitinho Tirar o excesso Com o rodo E eu também Esfreguei Gente Agachada Não foi só a cunhada Que esfregou Aí eu tirei Alguns peirinhos De tinta Alguns arranhadinhos Que tinham Gente Não coloquei Só a cunhada Pra ir pros cantinhos Não Também tá aqui Na cozinha Ó Daqui Como eu não trouxe Banquinho Nem nada Eu vou colocar Por ser Esse pano Lavar Pegar o cloro ativo E passar em tudo Assim Aí depois No dia a dia Eu vou Dando um jeitinho Esfregando mesmo Porque tá precisando Esfregar bem assim Ó Pro teto Tá vendo Tá bem amarelo Quero tirar Tudo isso Mas vai ser hoje Mas eu vou limpar E olha quem chegou Tcharam Oi Bonita Tá feliz amor? Ah chegou Meu irmão Tá feliz? Sou celular Vida Peraí que vida Depois ele conversa Com vocês Gente Tudo que eu fiz Eu já mostrei Pra vocês Eu fiz A cozinha Os dois quartos Limpei E o banheiro Também lavei Só a parte do box Que eu ainda não lavei Que eu vou deixar Pra depois Agora aqui Eu não limpei Nada na sala A gente só tirou As caixas Minha mãe também Minha mãe tá aqui A gente só tirou as caixas E é isso Agora a gente vai Limpar isso amanhã Só lavar vidro Assim ó Esse vidro da janela Essas coisas A gente vai fazer Só depois E é isso Estamos E aí amor Você tá feliz? Sim Agora vamos montar O brutamonte do guarda-roupa E vamos lá Com a gente que tem parafusadeira Eu tô mais feliz ainda Que eu achei que ia montar Na chave de fenda Aí é no braço Agora vamos ver Com essa parafusadeira Aí como é que tem muito trabalho E bora Essa semana Vai Top Essa semana a gente muda Né amor? A gente Não fica olhando pra pintura não Porque eu tô Descimitindo É É isso gente Agora eles vão montar lá Até ele e meu irmão Ó Agora ele chegou Vai fazer Companhia Aumenta o celular Após camisa Esse menino É isso galera Vamos indo embora E amanhã eu volto Pra limpar A sala Pra jogar esses papéis fora Porque tipo Lavei Mas já Coloca todos os papéis Todas as coisas Um quarto ó Daqui ficou assim Que vai montar só amanhã Porque a parafusadeira Tá sem bateria Então a gente só volta amanhã E aí eu Continuo limpando Fazendo as coisas São 5h10 agora Já pra casa Vou editar esse vídeo Pra vocês E aí se vocês quiserem Clicarem muito no gostei Eu volto com a segunda parte Mostrando ali A sala Mostrando todas as coisinhas Que eu vou fazer Amanhã Se vocês quiserem Eu posto todos os dias Tudo que eu tô fazendo aqui Ao vivo Ao vivo né gente E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiz com muito carinho Até o próximo Beijo Clica no gostei Pra eu voltar Tchau